Galera, beleza? Onde eu tô? Tô no riozão. Vou fazer uma pescaria aqui, um frito hoje. E eu tô aqui, ó. Dois amigos meus vão pescar comigo aqui. Fernando Cabeça e o Pré. Sensacional, né rapaziada? Chama que eu vou. É isso aí. Tamo junto. Acompanha com essa pescaria aí. Sensacional. Chama que eu vou. Bora pescar. Aí rapaziada, ó. Olha os filhinhos aí do meu amigo aí, Fernando Cabeça. O Pré ali na pescaria. E aí, Luizinho, dá um joinha aí. E aí, Samuca. E aí, ó. Garotado aí tudo na pescaria, rapaziada. Olha que lugar fantástico. Tamo aí. Tamo aí tentando uns peixinhos aí. Vou pegar alguns e a gente mostra pra vocês. Beleza? E já já tem aquele almoço na beira do rio, hein? Aquele almoço top. Sensacional. Beleza? Me chama que eu vou. Me chama que eu vou, hein? Sensacional, ó. Aqui é o encontro do Rio da Onça com o Rio Canoa. Olha aí, ó. Que maravilha, ó. O que você leva no Rio Zona do Paraná, ó? Eu levo essa aqui mais umas três. Gosto. E aí, Cabeça? Saindo alguma coisa aí ou não? Boa tarde. Tamo aqui tentando dar uma pescada aqui, mas com esse frio aqui, a água gelada demais, tá meio difícil. Mas tamo aqui tentando. Pegando um, a gente vai colocar pra assar ali pra fazer o nosso almoço aí. Beleza? Chama que eu vou. É isso aí, Cabeça. Aí, ó. Larinha aí, top de espera. Vamos ver se sai um peixinho aí, ó. Vai tá mostrando pra você. Pra dar pra fazer o bom almoço aí. Vamos almoçar um peixinho aqui na beira do rio, aqui. Beleza, rapaziada? Vamos ver se sai um peixinho aqui na beira do rio. Na beira do rio. Sensacional. Chama que eu vou. Olha, rapaziada. Fora um peixinho, né? Olha só um peixinho, né? Sensacional. Chama que eu vou. Peixinho. Isso aí não deu tempo pra gente filmar aí. Já tá limpo, parado. E, ó. Chama que eu vou. Na beira do riozão. Chama que eu vou, Juninho, ó. Me rendeu a pescaria hoje, ó. Sensacional. Chama que eu vou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL